Para a vida, aqui é o Jazz de todovapor.tv e hoje vamos fazer o unboxing do equipamento e mostrar o conteúdo da embalagem e os acessórios que estão dentro da caixa. Espero que gostem do unboxing e consequentemente a seguir ao vídeo do unboxing teremos o vídeo da review em si. Vamos passar então ao unboxing e até lá, um forte abraço. Para não sejam bem-vindos ao unboxing, entre aspas, do Lucy. Ele veio numa caixa enviada dos Estados Unidos, da USPS e foi parar a alfândega. Esteve no serviço de verificação aduaneira e, como é óbvio, tive de pagar o desalfonegamento. Portanto, na caixa vem efetivamente a taxa que foi necessária ser paga dos colegas americanos. Papel, que não interessa. E dentro da embalagem, temos então a caixinha do Lucy. A caixa do Lucy basicamente é um starter kit, um cigarro mini e que efetivamente é um cigarro ao nível dos cigarros mais básicos, cigarros eletrónicos mais básicos do mercado. Neste caso, o Lucy é americano e é fabricado pelo Luciano Smokes Inc. E esta caixa é do género dos mais convencionais, com a tal apertura de imã, como podem ver. E traz então os dois minis, os dois cigarros eletrónicos, nesta disposição. Portanto, retirando a parte de cima, temos então o manual de instruções que, a meu ver, tem apareceu bastante completo. Vem inglês, explica todo o funcionamento do carregamento da bateria, como é que se mudam os cartuchos, avisos de saúde, por aí fora. Portanto, manual relativamente completo, quando comparado com o Ego ou com o Riva, por exemplo. No interior, traz três caixinhas, uma caixinha com, eu vou tentar aqui abrir lateralmente, o extensor para o carregador, que traz a ficha americana, que vem dentro desta caixinha, que diz charger. Traz então uma coisinha do género que parece um rato. Tem um LED indicador de carga e a tal ligação para o carro. Pronto, em termos de funcionamento, tem um encaixe universal e isto vai à corrente, habitualmente, com este género de adaptação. Portanto, este género que eu aproveitei para comprar numa loja de chineses, custou 90 cêntimos. Portanto, dá para pôr uma ligação deste género, para converter para a nossa, europeia. Portanto, aqui tem a roscazinha para enfiarmos, para enroscarmos então, a bateria. Posteriormente já vou mostrar. Mais coisas. Vou só tirar as coisas do caminho para ele continuar a focar. O charger traz uma caixinha com sabores turquish, sabor de I que é 18 MB de nicotina e traz cinco cartuchos com esse sabor a tabaco, que efetivamente não me pareceram grande coisa. Mas, como já sabem, pelo menos alguns de vocês, eu não sou um amante de sabores de tabaco. Mais coisinhas. Isto traz só mais um género de uma esponja barra esferovite para acondicionar melhor as três caixas que lá vêm inseridas dentro do peco, para não andarem a bater umas nas outras e por aí vai. Portanto, mais um bocadito, depois já arrumo isto tudo, é só para ver o conteúdo da embalagem e o unpacking feito. Portanto, o PV é extremamente pequeno, vou só tirar o restante do fundo, que é para poder fazer um zoom em condições. Um, traz ali o simbolo da Lucy. É de rosca, é bastante leve, a rosca é 510 e o próprio cartucho, isto tem um atomizador e um cartucho. Se eu puxar aqui o cartucho para fora, fica então o atomizador. E o cartucho, não sei se vão conseguir ver para dentro do próprio cartucho. Eu vou tentar só aqui direcionar a luz, mas não parece que consigam ver, mas tem um polifil do género do Riva um pouco mais curto, em que pomos as gotinhas lá dentro, ou pomos já um cartucho cheio, que vem naquelas embalagens, ou compramos à parte e vaporizamos. Portanto, ficamos então aqui com uma noção do unboxing. Eu, depois, na próxima parte do vídeo, vou então fazer o review ao equipamento, com duas vertentes. Com o atomizador de origem e com o cartucho. Com o atomizador de origem e com o cartucho. Mas, portanto, com um líquido VG feito por mim, para verem a diferença, porque tenho quase a certeza que o líquido que vem já na embalagem é um líquido PEG. E pronto. É basicamente isto. Uma caixinha bem conseguida. A meu ver, parece-me bem, em termos de design e de acondicionamento, parece-me bastante apropriada ao público-alvo deste tipo de equipamento, que são os iniciantes no vaping. Portanto, não o aconselho diretamente a pessoas que já tenham rifles e etc. Porque a performance não é tão boa, até porque é mais para iniciantes. No entanto, no próximo vídeo da review, vamos ver então o desempenho do equipamento em ação. Vamos então ver-nos no próximo vídeo e fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.